Hoje estou começando uma nova série aqui no WillaKrieger.net, vai ser uma série especial onde eu vou apresentar as 10 principais novas funções do Ableton Live 9. Eu tenho aí uma certa sorte, uma certa vantagem sobre outros artistas que usam Live. Eu sou um Ableton Certified Trainer, eu tenho um certificado especial emitido pela Ableton Live e por isso eu já estou no beta. Tem muita gente que está falando, meu Deus, já saiu o Live 9, eu quero já fazer o upgrade. Você ainda não pode fazer o upgrade, Live 9 vai sair só no primeiro trimestre de 2013, mas aqui no WillaKrieger.net você já vai conferir as 10 principais funções. Com certeza quando você botar as mãos no software, você já vai sair usando ele com prazer e com sabedoria. Então vou abrir o Live, até escolhi para abrir o Live depois para vocês verem que mudou um pouco o ícone dele. O ícone anterior é um pouco mais escuro, a logo era um pouquinho mais arredondada e agora eles fizeram essa modificação. Então eu estou abrindo ele. Legal, abriu aqui o Live. E a primeira função que eu quero mostrar para vocês, já deve estar percebendo que ele está relativamente diferente, está com uma cor mais escura e a principal diferença que vocês devem ver aqui é o Browser. Eu vou deixar até um pouco lá para frente, para fazer um vídeo especial falando sobre o Browser, que está bem melhor. O que eu quero mostrar para vocês agora é a automação em curvas. Então eu vou pegar aqui um clipe qualquer, vou pegar um loopzinho aqui de bateria. Legal, tem aqui um loop de bateria. Deixa eu fazer um loop aqui nele para ele ficar tocando. Então vamos pegar aqui e imaginar que eu queria fazer uma automação de volume. Até vocês devem estar percebendo, deixa eu aproximar um pouquinho, que agora mudou um pouco. Quando você não tem automação nenhuma, essa linha fica pontilhada. Se ela tiver alguma automação, a linha vai ficar cheia. Então eu poderia marcar um ponto inicial aqui, um ponto final e fazer... Opa, estou no speaker, não vai dar muito certo. Vou mudar para o Track Volume. Aqui, deixa eu marcar no primeiro, marcar no final. E aqui eu poderia fazer uma automação de volume. Nesse caso, o loop ia tocar mais alto ali no começo e depois ia diminuir. Você tinha a alternativa de desligar a quantização, dei aqui Command 4 ou Control 4, mudar da seta para o lápis e você fazer um desenho aqui de curva. Mas no geral, esse desenho mesmo, você fazendo ele solto, ele não deixa de ser uma sequência de linhas e uma sequência de pontos, como está aqui. Agora, a grande diferença é a seguinte. Você pode pegar e fazer realmente curvas. Então eu vou apagar aqui, vou deixar como estava anteriormente. Como faz para você ativar a curva? Você aperta em Alt. Quando eu apertar em Alt, vocês estão vendo a seta ali, que ela mudou um pouco a forma dela, tem esse risquinho. Está mostrando ali que agora você tem as curvas para você poder fazer. E quando você vem aqui, você vai poder escolher o ângulo que você quer. Então eu posso puxar, está vendo a barriga? Aqui ela está se mantendo o volume lá em cima e só no final agora está baixando. Eu posso fazer o contrário também. Ela se manter lá em cima, aqui no começo e depois baixar. O legal também de trabalhar com curvas é você colocar vários pontos e fazer curvas diferentes. Então nesse caso ali agora ele começou de um jeito e passou agora para outro. O que acontece também, agora está mais fácil você digitar mais pontos juntos. Está bem, bem simples de você selecionar tudo e poder movimentar para onde que você quiser. Legal, então esse aí foi o primeiro tutorial. Tutorial mostrando para vocês como faz automações de curvas no Ableton Live 9. Só lembrando que essa é uma série de 10 partes e esse aí é só o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade essa função pode parecer realmente bem simples, só que ela é bem importante para você criar as suas músicas, para você fazer realmente os sons surgirem e também se modificarem com mais naturalidade. Valeu turma, até a próxima!